Olá, estamos aqui mais uma vez gravando para o nosso canal do YouTube a série Verdade nos Três Mundos o segundo vídeo sobre a terapia regressiva ou terapia de vida passada da doutora Elisabeth vamos direto ao assunto, mas não se esqueçam, deem seu like, muita gente tem esquecido e da mãozinha é importante, deem seu like, inscrevam-se no canal, comentem, façam perguntas, o que vocês quiserem bem, vamos direto ao assunto, nós tínhamos feito duas sessões e eu estava muito confiante porque eu tinha o curso de hipnotismo de Elis Marques, eu tinha o curso de parapsicologia do William Thomas eu tinha um curso de parapsicologia sobre terapia de vidas passadas e cura intrauterina enquanto o bebê estava sendo digestado na clínica foi a binalese, eu tinha o curso de cura psíquica de yoga onde eu me aprofundei até chegar na neurofisiologia, aí fui por conta própria, fui longe e eu tinha uma fé imbatível então, com todas essas armas eu achei que eu poderia fazer com que aquela pessoa deixasse, deixasse não voltasse a trabalhar, depois de 17 anos de clínica como médica pediatra ela ia abandonar tudo, ia fazer o que? então, movido por esse desejo muito intenso de solidariedade, de amor ao próximo, de compaixão e de dever eu marcamos a terceira consulta então, foi aí que nós chegamos ela tinha saído, na segunda consulta, ela tinha ido embora e nós tínhamos marcado sempre de 5 em 5 dias ela foi pontual, como sempre já sabia como fazer tudo chegou, deitou-se assumiu a postura de relaxamento então, em pouco tempo, ela estava muito tranquila e mais profundamente relaxada do que antes agora, ela estava quase hipnotizada e isso eu sabia porque ela deixou de... bom, existe alguns sinais que nós hipnólogos sabemos quando é que o hipnotizado está em estado profundo vamos direto ao assunto então essa foi a terceira sessão e... quando eu fiz, eu comecei a fazer as perguntas e disse, e perguntei a ela está preparada para continuar? ela disse, estou eu falei, continue ela disse, há 3 dias não vejo o meu amigo verdureiro e durante esses 3 dias, eu e a minha tia fizemos alguma coisa que eu não sei se ele concorda e eu gostaria muito de saber por isso, estou um pouco ansiosa para que ele venha até aqui para que eu conte para ele tudo eu perguntei, e o que foi que você e sua tia fizeram? ela disse, nós fomos até os cavalariços ao cavalariço lá nas estrebarias do meu noivo e aí, a minha tia me levou junto com ele de madrugada e ficava tomando conta e então, nós começamos eu e ele começamos a conversar fomos para dentro da estrebaria e tudo começou com um beijo e logo depois eu estava nos braços dele e nós juramos matrimônio eterno fidelidade um ao outro até a morte estarmos então casados e ele não estava se incomodando nem um pouco com as consequências nem eu tampouco e aí vivemos dias de uma intensa felicidade sempre a minha tia me levava e nós tínhamos uma ou duas horas de um amor um carinho uma ternura em comum e eu conhecia aquilo que o meu amigo disse que é a felicidade e realmente ele tinha razão não há nada nesse mundo que equivale à felicidade e eu era feliz eu precisava dizer isso a ele ele chegou demorou três dias no terceiro dia ele veio como sempre peguei as verduras disse a ele que eu precisava muito falar com ele ele deixou o carrinho como sempre de lado e eu disse a ele o que estava acontecendo e aí ele disse há quanto tempo está acontecendo eu disse eu tenho uns dois meses ou um pouquinho mais e ele disse assim você notou alguma diferença no seu corpo ela disse eu tenho sentido ânsia de vômito e acho que estou grávida aí ele disse assim é prevejo complicações e me ensinou como chegar até a casa dele não era muito difícil era uma trilha que facilmente me levaria até a cabana dele e disse eu vou poder te ajudar mas muito pouco porque o teu ex-noivo é muito poderoso e ele pode nos matar a todos simplesmente então mas eu vou fazer o que for possível estou prevendo que nós teremos graves problemas aí ela disse não importa eu vivi estou vivendo aquilo que você disse a felicidade e não há nada que se possa comparar a isso por isso eu darei a minha vida aí ele riu e disse assim você é uma boa aluna aí ela disse não não sou só uma boa uma boa aluna eu sou também muito teimosa e percebo que a sociedade onde eu vivo está vivendo uma grande mentira está obrigando as pessoas a aceitarem o inaceitável porque a liberdade para o ser humano é a lei e aí eu peguei as verduras dele já sabia como chegar até a casa dele e ele foi eu entrei na minha casa não demorou muito tempo meus pais principalmente a minha mãe foi a primeira a perceber as minhas ânsias de vômito de vômito a minha dificuldade de me alimentar eu começava a rejeitar a alimentação e ela desconfiou me perguntou eu contei a verdade toda com muita facilidade e com muita coragem desafiando tudo a morte se fosse necessário porque quando meu pai soubesse seria terrível minha mãe e minha tia conversaram entre si e tentaram diminuir o impacto da narrativa quando chamassem meu pai para contar que eu estava grávida do cavalariço do meu ex-noivo mas eu não estava nem aí a morte para mim já não incomodava mais já não importava mais eu estava profundamente feliz e nada mais me interessava o que eu queria era se eu pudesse continuar a viver ser aquele amor ser a esposa verdadeira daquele rapaz que tinha no máximo 25 anos e era pobre mas era uma pessoa extremamente íntegra de uma lisura em comum pertencente a uma família ele já tinha me falado muita coisa sobre a família dele e me deixou encantada enquanto que eu não tinha nada para falar sobre a minha família a não ser que meu pai só queria saber de dinheiro e aí a minha mãe decidiu eu darei a notícia ao seu pai eu me preparei claro e a minha tia estava extremamente apreensiva com toda razão meu pai entrou naquele dia normalmente tinha acabado de fazer bons negócios e estava bem humorado quando a minha mãe o chamou e disse a ele devagar com calma dizendo olha você se prepare que nós temos uma notícia que não é agradável e ele disse o que é que é e ela disse a nossa filha está grávida meu pai meu pai teve uma mudança de atitude impossível de descrever o rosto dele se transfigurou ele ficou vermelho feito um camarão e me expulsou de casa grávida de três meses só com a roupa do corpo eu não tinha mais nada direito a nada ele disse você nos envergonhou você acabou com a nossa família você acabou com tudo que eu planejei para mim para você e para a nossa família saia imediatamente da minha casa eu não tenho mais filha eu era filha única eu não disse nada achei que o castigo até era leve e aí procurei a trilha para ir para a casa do meu amigo filósofo não foi difícil facilmente divisei a cabana dele e as hortaliças plantadas verdinhas bem cuidadas já eram aproximadamente seis horas da noite da tarde mais ou menos quando eu bati na porta dele ele abriu e disse entre eu estava preparado para esse momento já há bastante dias sabia que você viria mas eu não posso fazer muito por você o máximo que eu posso fazer por você é esta noite e você dormirá aqui eu vou tentar lhe acalmar vou lhe dar alguns chás algumas ervas para lhe acalmar e enquanto ele fazia o chá das ervas que ele conhecia ele era um sábio e aí nós em magia nós chamamos de magia dos campos que é o que se chama simpatia aquela fitoterapia hoje em dia é isso e enquanto ele fazia o chá ela disse eu me aproximei da janela e olhei para fora agora pasmem eu estou todo arrepiado olhem eu sou extremamente sensitivo eu nasci artista fui artista durante toda a minha vida e sou artista extremamente sensível a beleza e ela contando olhando pela janela via o anoitecer as trevas da noite caindo sobre aquela região enquanto o amigo dela o verdureiro fazia o chá eu jamais ouvi a descrição da maternidade de uma maneira mais bela é impossível eu deveria ter copiado porque a cada frase que ela dizia eu não sei de onde vinha aquela inspiração ela era uma jovem de 14 anos no máximo e eu conhecia muita coisa sobre literatura eu lembro que agora que era professor de português expressão oral e escrita em língua portuguesa literatura brasileira literatura portuguesa literatura inglesa literatura americana eu jamais ouvi uma descrição um poema em prosa ela não rimava mas a descrição que ela fazia do sentimento acariciando o ventre do sentimento de ser mãe da maternidade foi a coisa foi a coisa mais linda que eu já ouvi eu não tenho de memória mas calou o fundo eu tenho no meu no íntimo do meu ser a descrição que ela fez o rosto de felicidade que ela fez embora ela tivesse seus 40 anos mas parece que ela remoçou e as frases dela brotavam com uma beleza com uma singeleza ao mesmo tempo com uma profundidade os conceitos iam dentro dos mais raciocínios dos raciocínios mais profundamente metafísicos e poéticos ela tanto ia ao sublime quanto ela dizia a realidade e descrevendo que ela ia ser mãe foi extremamente emocionante e eu jamais esquecerei nunca ouvi algo tão belo ela afastou-se da janela e disse estou sentindo uma imensa paz eu falei ótimo e agora ela disse agora o meu amigo vai me dar o chá eu vou tomar e ele disse que é uma infusão pode me fazer relaxar eu devo dormir logo mas ele insiste que até amanhã às 10 horas eu tenho que sair da casa dele porque senão o meu ex-noivo mandará matar a nós todos porque ele vai ficar furioso quando souber o que aconteceu e vai se juntar com o meu pai mas o que eu não sabia era que ele conhecia a família do meu marido do meu novo marido do meu esposo eles eram pobres também era uma família que o pai velho já não trabalhava mais porque eu também eram campesinos só o cavalarício trabalhava no palácio tinha três filhos homens e uma filha mulher com quem eu me identifiquei profundamente quando eu a encontrei mas não vamos adiantar e aí ela disse enquanto eu adormecia o meu amigo foi até a casa do meu marido bateu na porta e aí o pai da família veio atendê-lo o meu sogro e ele disse você precisa receber amanhã às dez horas uma moça que vai ser mãe do seu neto o velho ficou extasiado ficou encantado nenhum dos filhos era casado todos todos eram solteiros e então o meu amigo disse isso pra ele se abraçaram porque eram pobres mas eram felizes todos eles engraçado não é? a riqueza não está no dinheiro a felicidade não está no dinheiro nem na riqueza se abraçaram felizes da vida porque mais uma vida vinha ao mundo e aí o meu sogro chorando de felicidade disse ela será recebida como merece e nós enfrentaremos tudo juntos meu amigo voltou me encontrou ainda dormindo eu acordei tarde eram umas oito horas o sol já estava alto e aí ele disse dormiste bastante aí eu falei sim dormi e aí ele disse você se lembra do poema que você fez sobre a maternidade ela se lembra nitidamente ele disse que coisa mais linda ela disse é indescritível a sensação de que eu vou estou gerando um novo ser um ser dado por Allah para que tenha um destino que eu espero que seja grandioso ou seja que ele se torne um verdadeiro crente cumpridor das leis da charida e que tenha como eu a coragem de enfrentar todas as adversidades para ser feliz a felicidade é a pérola preciosa é o tesouro escondido é a coisa melhor do mundo e eu estou completamente calmo tranquila não me importa o amanhã aí ele me contou que tinha ido na casa do meu sogro que tinha conhecia eles e que era íntimo da família e disse a nossa visita está marcada às 10 horas depois disso seu pai deve contar para o seu noivo e eles vão ficar furiosos e provavelmente virão até aqui e até a casa do seu atual esposo e ela ficou quieta ficou calma de repente e esse é o ponto central deitada aparentemente tranquila ela começou a fazer o estômago dela começou a tremer aqueles sintomas que a incomodavam começaram era ali ali foi o trauma ou seja a decisão dela tinha que ser ali naquela noite naquele tatame deitada ela viveu o momento da decisão do que ela faria e esse momento dessa decisão essa avaliação da situação que ela tinha vivido do que ela iria viver das pessoas que ela tinha comprometido foi essa sensação o trauma porque ela tinha envolvido muita gente nessa história então a primeira coisa que eu vi foi a barriguinha dela começou a tremer o estômago aqui isso é impossível de se fingir eu já tinha acambonado meu irmão preto velho pai José de Angola e eu estava habituado isso durante 5 anos ele me ensinou tudo que eu sei sobre terreiro sobre a umbanda a cabala da umbanda e W.W. da Mata e Silva e outros e aquilo não pode ser fingido porque a musculatura tremula de uma maneira peculiar e aí ela abrindo os olhos começou a tremer toda da cabeça aos pés tremia como vara verde e ela aí disse assim estou sentindo um enjoo muito forte eu falei não se preocupe deixe acontecer o que puder o que dever acontecer deixe o que deve acontecer ela disse vou vomitar eu disse vomite ela se vomitou toda 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 vomitou vomitou a roupa toda e disse assim vou morrer eu falei não você não morrerá você está dissolvendo o trauma você está revivendo o trauma e isso é normal eu já vi coisas piores acontecerem e aí agora graças a Deus a minha fé tinha vencido os meus anjos aqueles que me assessoravam a hierarquia divina tinha vencido entre várias pessoas que tentaram fazer aquele fenômeno se reproduzir porque para que a pessoa consiga a cura na regressão ela tem que reviver o trauma e ele estava ali revivendo o trauma e aí ela depois que disse vou morrer eu disse não você não morrerá ela fechou os olhos durante um tempo e toda suja de vômito o tatame vomitado a roupa vomitada para mim estava pouco interessando isso o que eu estava feliz era que ela estava ficando curada ela estava dissolvendo as condições do trauma ela estava revivendo tudo tudo o que ela viveu naquela existência passada como é que eu vou definir eu sou católico eu sou ressurrecionista mas ela se acalmou e o amigo dela disse assim para ela quer dizer de fato lá naquela situação ela não passou por nada disso vejam bem uma coisa era ela lá na Turquia na casa do amigo lá ela apenas estava adormecida e calma o que aconteceu o fenômeno o que aconteceu onde ela reviveu o trauma e passou por todo aquele problema foi na minha sala de yoga então ela entrou em conexão com uma outra mente e essa outra mente então fez com que ela dissolvesse o trauma um intermediário talvez mas o fato é que a reação dela ali no meu tatame na minha sala de yoga foi brutal ela chegou a pensar que estava morrendo mas eu já estava habituado eu estava qualificado por vários cursos e amparado por doutor Ana Lúcia Fespa mas lá na Turquia ela estava calma tranquila e levantou-se e começou a se preparar a se vestir para ir visitar a família do noivo noivo não do marido e aí o velho o verdureiro o levou e disse ele pode nos matar a todos mas eu nunca mais soube dele quer dizer ela não falou mais sobre ele disse que foi com estou indo com o meu amigo para a casa do meu sogro e da minha nova família foi bater na porta o velho abriu reconheceu logo porque o cavalariço não estava ele estava trabalhando então ela entrou foi recebida pela família com um acolhimento cálido terno cheio de carinho conheceu as três cunhadas identificou-se com uma delas cuja roupa era muito parecida a idade era muito parecida e aí ela tomou um banho trocou de roupa e o outro irmão homem procurou ser o mais gentil possível e tentar servi-la e serviram uma pequena refeição para o amigo verdureiro dela e ela veja lá não estava acontecendo nada a vida estava acontecendo normalmente ela estava tranquila cá na minha sala de yoga ela tinha tido esse fenômeno que é comum é isso que é a vivência do trauma e uma vez que você vive o trauma ou seja o que aconteceu aconteceu dentro da mente inconsciente dela e fez com que ela tivesse aquela convulsão que ela vomitasse e que ela achasse que ia morrer aqui no presente na minha sala de yoga no TV na TVP na terapia de vidas passadas lá não lá estava tudo calmo então eu pensei ganhamos vencemos doutora Elizabeth está curada eu tinha feito várias dessas experiências muitas e eu sabia o resultado depois daquela reação terrível que era eu vou te dizer não era muito fácil de ver não porque era algo tenebroso era algo temível porque parecia que a pessoa ia morrer mesmo mas eu tinha sido preparado por várias ciências diferentes e tinha o respaldo da doutora Ana Lúcia que fazia a mesma coisa e era minha amiga e eu garanto que ela me daria o respaldo e vamos dizer assim assumiria como se fosse ela que tivesse feito a terapia então voltemos a casa onde ela estava o irmão mais velho que era que estava em casa ele foi chamar o marido o atual esposo dela ele veio e aí os dois se abraçaram e o velho sogro feliz da vida o verdureiro disse agora vamos esperar o que possa acontecer porque seu pai e o seu ex-noivo poderão nos matar ela não tocou mais no assunto o que ela disse foi fomos profundamente felizes eu tive meu filho eu o criei e não me lembro de mais nada tudo está ficando nebuloso tudo está ficando como se fosse esfumeado eu não estou conseguindo mais os conceitos os pensamentos não vem mais e eu falei a ela deixe tudo acontecer normalmente e aí ela abriu os olhos e disse pronto passou agora veja só estou toda vomitada a sala tem um banheiro um chuveiro e ela foi toda suja tínhamos era uma casa então ela pegou o pano e tudo ficou de sutiã em calcinha somente aquela altura aquilo era natural lavou o ambiente lavou com pincel tudo direitinho e aí tomou banho se enrolou na toalha tinha três toalhas se enrolou na toalha botamos atrás da geladeira a roupa dela para secar e ficamos conversando e ela continuava achando que o que tinha acontecido foi uma crise histérica daquelas que ela tinha sofrido e nada mais e eu tinha certeza ela estava curada então o que é que eu fiz ela que teimava de que teria que deixar a medicina e o que é que eu fiz eu marquei eu marquei uma consulta dela com a doutora Ana Lúcia Marx Festa marquei a consulta para que a doutora Ana Lúcia que era colega dela convencesse a ela que ela podia voltar a trabalhar ela estava curada ela tinha passado pelo trauma o trauma tinha sido dissolvido ela tinha revivido todas as sensações todas as emoções todos os afetos e sentimentos e naquela lá na realidade na Turquia na realidade dela na Turquia ela estava calma tranquila e serena cá no corpo onde ela estava diante de mim na sala de yoga ela tinha sofrido aquele frenesi aquela fenomenologia complexa que parecia que ia morrer e aí eu disse ela disse bom passou tudo agora vou esperar a próxima crise porque eu tive eu nunca tinha tido aqui durante as suas sessões hoje eu tive e eu falei para ela não você não terá mais você está curada ela disse não tem nada que me garanta isso eu falei tem eu acabei de marcar por telefone com a doutora Ana Lúcia Marques festa uma sessão para você ela é sua colega e ela é especialista em terapia de vidas passadas terapia regressiva como eu e nós discutimos muito conversamos falamos muito sobre isso e ela é quem vai te explicar e aí pronto agora encerramos aqui aos 29 minutos a minha paciente a minha paciente doutora Elisabeth pediatra estava pronta para voltar à atividade graças a Deus eu estava exultante de felicidade eu dava graças a Deus do fundo da minha alma eu tinha devolvido à sociedade eu não mas aqueles que agiram em mim tinham devolvido à sociedade uma pessoa valiosa uma médica ela não fazia pediatria ela tinha abandonado a pediatria porque ela dava muito trabalho demorava muito e a Mil e a Unimed cobravam pressa em 15 ou 20 minutos ela tinha que atender uma criança isso é só o tempo de tirar a falta da criança e pesar a criança então ela passou a atender como clínica geral e aí ficamos aqui nesse capítulo assim estava marcada dentro de 15 dias uma sessão com a doutora Ana Lúcia Marx Festa eu já tinha certeza que durante aqueles dias 15 dias ela não teria mais nada ela achava que teria e assim discordando ela como médica eu como terapeuta era uma situação curiosa ela era médica né graduada né em medicina e eu não eu era apenas um professor de línguas e tinha muito conhecimento mas em relação a terapia era apenas a cura indo-psíquica de yoga a hipnose os meus poderes paranormais ou capacidades extraordinárias e a cabala que eu usei os anjos da cabala a invocação dos anjos da cabala portanto havia algo de magia no meio mas acima de tudo é um ser que eu sabia que estava ali comigo poderosíssimo vamos no próximo e último capítulo tentar fazer uma análise junto com a doutora Ana Lúcia Marques Festa no consultório dela que ficava na rua Visconde de Porto Alegre ela agora não está mais em Caxias perdemos uma excelente profissional porque o aluguel da casa da sala ficou muito caro e ela já tinha uma sala no Meia lá ela está ainda hoje lá ela atende eu tenho vários amigos várias pessoas que eu recomendei e mandei para ela mais de oito pessoas quando a coisa requeria remédios medicamentos fármacos eu não podia receitar então levava para ela e aí vai ser interessante a conversa entre mim doutora Ana Lúcia e a doutora Elisabeth porque a doutora Elisabeth esperava que a qualquer momento tivesse outro ataque daqueles eu tinha certeza que ela estava procurava e a doutora Ana Lúcia era quem tinha até o trabalho de convencê-la disso mas aí ela de médica para médica não era de um professor para uma médica ela achava que ela tinha mais cacife do que eu embora soubesse que a minha cultura era vastíssima que eu tinha muito conhecimento sabedoria mas ela não acreditava de modo nenhum que aquele fenômeno todo o vestido enxugou ela se vestiu mas tomou um banho de novo e se vestiu se despediu de mim e disse quando eu vou ver você eu disse quando você quiser pode marcar venha para a gente analisar comentar e nos prepararmos para o encontro com a doutora Ana Lúcia ela veio e nós fizemos uma análise mais ou menos onde eu não consegui convencê-la de que ela estava curada ou seja quem ia convencê-la mesmo era a doutora Ana Lúcia Marques festa e a menina lá da Turquia tinha ficado feliz pelo menos ela terminou o relato dizendo apenas que estava feliz com o esposo que tinha dado à luz uma bela criança que a família tinha acolhido ela que eram pobres mas ela não trocaria toda a riqueza dela do pai dela junto com do ex-noivo dela por aquela família simples feliz que comia as verduras do 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 filósofo que compartilhava da alegria conosco e nós éramos visitados diz ela frequentemente pela minha tia que foi a única da família que conheceu a minha criança e aí assim encerramos a terapia não tinha mais nada a fazer mas ela não acreditava pra ela ela não podia voltar ainda a trabalhar então vamos esperar no próximo vídeo iremos ao consultório da doutora Ana Lúcia Marxesta ou a Conde de Porto Alegre não sei bem o número mas logo ali no começo no início perto da do atual laboratório Sérgio Franco e e ali nós nos encontramos mas antes já tínhamos discutido o assunto e ela teimosamente não admitia que estava curada era necessária essa conversa com a doutora Ana Lúcia que será o nosso terceiro e último capítulo então graças a Deus Deus seja louvado nós tínhamos conseguido então não sei porque o terreiro não conseguiu não sei porque o cardecismo não conseguiu não sei porque os médicos com os remédios não conseguiram eu sei que algo em mim que se manifestou seis anos de idade lembro começou lá ali estava em toda plenitude eu estava com toda a minha força eu tinha uma força incrível quando eu a punha em ação mas eu não dominava essa força nem essa força me dominava era uma conjunção de uma única coisa um único ser essa força que eu dizia que era o meu anjo da guarda meu mestre pessoal e eu nós nos tornávamos um só e eu me sentia um gigante em poder parecia que eu era um super homem com capacidades incríveis e ali eu tinha conseguido ela doutora Elizabeth pediatra clínica geral estava pronta para voltar ao trabalho ela só precisava esperar 15 dias encerraremos aqui e vamos esperar o terceiro e último vídeo na clínica da doutora Ana Lúcia Marx deem seu like inscrevam-se no canal façam perguntas e comentários a minha felicidade só de lembrar é muito grande mas ademã que eu vou em frente a minha felicidade é muito grande e aí e aí a minha felicidade